Ola pessoal ali em cima eu sou o Eduardo Mawex e trago-vos de hoje mais um vídeo de Metal Gear Rising Revengeance E é verdade eu tive de repetir esta parte toda agora porque isto não gravou ou assim uma cena Mas seja como for vamos então carregar em botões Ah mas agora é touch, parece-me bem, gosto quando é touch Fica unlocked e vamos então para um nível que eu não gosto muito Porque é extremamente frustrante e tem macacos A maioria deles, eles são o tipo de guerrilhas que o teu paciente típico fica pagado para matar Talvez, mas... Isso não deveria ser notícias para você Doc Sim, sim, mas... Olha... Ajuda-me a cuidar desses brains depois que eu lhe trago Eu faço o meu negócio, você faz o seu Sim... Tchiii... Tá em derivadinho Bora usar mais touch Eu adoro touch É super fixe e funciona bué bem Nunca falha Nunca Estes velhas Estes velhas Estes velhas Estes velhas Estes velhas Eu iace essa malas Toda a boca Tisha P civil Vai e você passou Acho que não Todos os inimigos encontram a direita e tentem continuar! Idiotas! Exato! Uma caixinha que vamos apanhar! O que é que tem lá dentro? O que é aquilo? Nanopasta de recuperação! Vixe! Oh! Mais destes fuckers! Ok! Eles viram-me! E eu vou cortá-los às postas! Que é o que eu gosto de fazer! Olha! Cortei o tanto que já nem sequer pude! Não, my friend! Não! 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 Cortar e zandar de soar! Zandar de soar é uma palavra? Agora é uma palavra! Adoro sacar destas cenas E fugir assim! Como um pussy! Oh! You fucker! Um fucking gecko! Não! 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 Eu não quero! Eu quero fugir! What the fuck you fucker! Como é que eu fujo? Eu quero fugir! Foz! Isso mesmo! Fugir! Fugir é bom! Às vezes! E fingir que estou a cortar cenas porque sou rebelde! Agora aqui é que há uma data de Megazordes! E destes fucking bichos! Que eu vou-me livrar deles agora! Vou-me livrar deles agora! E vou-vos andar de soar! Olá João Moreira 1988! Tauas! Quem mais é que se atreve? Um destes fucking bichos! Eu vou-vos matar a todos seus fucking bichos! Yes! Outros andados! Porque eu sou assim pessoal! Eu sou assim! Eu não gosto destes fucking bichos voadores! E vou fazer tudo o que tiver! Puta! E que tal bazares daqui! Não era bom! Tudo o que tiver ao meu alcance! Para matar destes fucking bichos! Estou a falar de dizer já fucking bichos mas... Yeah! Sempre a abusar! Olha aqui o abuso! Ixi meu Deus! Olha para isto! Isto não é suposto de reventar se eu cortasse isto tudo! É lá! Isto está a ser... 220 pedaços! Aia meu! Que ganda maluco! Eu sou sim sou um ganda maluco! E aqui ainda não se pode cortar mais! Hahaha! Ganda Rebel! Vamos fugir! Mais um! Mais um fucking bichos! Para-te do lado de me debater! Oh bitch! Merda! Pá! A camera também não me está a ajudar! Opta! A camera não me quer ajudar! Eu vou mandar isto é para um certo sitio! Corre Raiden! Corre! Mete-te no coiso! Antes que o coiso se meta em ti! E um fucking Megazord! É que eu disse! Não! Não gosto disso! Gosto de me matar bichos! Megazords! Os Power Rangers vão ficar fora de... Fora de serviço! É isto! Vamos agora tirar mais vida a este fucking Megazord! Yeah! E agora assim um fucking pontapé! Mais uns quantos cortes! Ou não! Pronto! Towers! Eu sou assim pessoal! Eu corto! Face e desface! Com a espada dos repeltos! E Zandats também! Zandats também é bom! Adores andar de suar! Zandats é muito fixe! Todos esses sliders na área! Talvez eles possam ser colocados! Pode sim senhor! Vamos lá usar o Mambo! Olha! Estão a ver como é que isto se faz? Matar bichos chamada antiga! E usá-los como pelas plataformas! Isto já parece Super Mario! Towers! Towers! Adeus! E agora? Vamos correr pelas paredes como um fucking maluco! Eu odeio este tipo de sexo em que tenho de andar a correr pelas paredes! E depois morro porque me caem merdas em cima! E há... Ponto! Agora aqui há minas! What the fuck! Vou lá só! Ok! Sufame! Sufame! Não! 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 Eu acabo de analisar a data de segurança mais tarde! Você deve encontrar um jardim de dentro! Um jardim? Parece legal! Um jardim de japonesa para ser preciso! É um jardim de lugar para VIPs! Aparentemente, um dos diretores do mundo é um entusiasmo de japonês muito sério! Ok! Então, o que tem que fazer com mim? Tem algo que eu preciso do jardim? Não! Você só precisa passar por essa área para chegar em um elevador de freitura! Eu encontrei um caminho para os elevadores de elevador de freitura, para a unidade que saímos lá embaixo. Eu também encontrei a sala de servidor de servidor. Você pode chegar em um elevador de freitura! Great work, Doc! Elementary, my dear Raiden! Now, head for the garden! Elementary, my dear Raiden! Para quem não percebeu a referência, eu não vou dizer! Instruam-se! Cá está! O jardim de inverno dos ricos! Japanese style! Há um troféu neste sitio que eu vou vos mostrar como sacar! E também há pessoa que é para a gente matar! Cá está ele! Cortar as postas e zandatsuar! É assim que eu faço! É assim que eu gosto! É assim que eu faço! É assim que eu gramo! E não sei o quê! Estou a pensar nos The Weasel! Por alguma razão! Não fechei-te dizer porquê! Isso mesmo! Esquiva-te! Onde é que tu estás? Ele está aqui! Também te estás a esquivar, filho! Mas tu não sabes esquivar tão bem como eu! Pô! Tu estás a me atacar! Tu tens ousadia! Gosto da música japonesada! Oh! Está aqui um fucker com uma bocaria de um... Está aqui se tu, seu paneleiro de merda! Atenção! Eu não tenho nada contra gays! Mas eu simplesmente não odeio estes gajos que se metem a um canto a disparar M-rockets! Não tenho... Epá! Não aguento estes gajos! Vaza! Vaza, my friend! Vaza! Vaza! Agora que é para os gays não ficarem chatos? Não ficarem chateados comigo? Toma lá, seu heterossexual! Seu vilhaco! Loco! Hahahaha! Acho piada a maneira como o Raiden tipo abre a boca ou é chateado da vida! Eu estou mesmo a apesar só mesmo a fazer... Zandazes porque não me está a precisar lutar a sério! Porque estes gajos são super chatos! Mais alguém? Está aqui! Como é que é, meu amigo? Talvez... Talvez... Talvez mesmo uma grande... Dá-se ao ver este gajos! Olha cá está ele e vais levar agora com uma espada mesmo na boca! Pronto, agora já me está a apetecer lutar como deve ser! Yeah! Nice! Estou a gostar! Calma, ele tem um fucking braço! Ele tem um fucking braço! What the fuck! Saquei-o! Ele está aqui! Não, não está! Fuck! Estava ali um fucking braço e eu não o apanhei! Seja como for pessoal! Nível de combate! Ah! De cariz maravilhoso! Um bocado de break-unce e lag! Ih sim! Esta área está cheia de inimigos! Nós vamos fazer o máximo para não os apanhar! Ok! Ok! Ele estava... Por que é que aquilo está aberto? Aquilo é suposto que está fechado! A gente vai dar a volta! Apanhámos-lo pelo outro lado! Querem ver? Vamos subir por aqui assim! Yeah! Nice! Adoro subir! Aqui temos... Deveremos ter cenas! Não? Não há cenas aqui? Ia jurar que sim! Se calhar está! Pois está aqui deste lado! What the fuck! Cai como um ganda maluco! Vamos voltar a fazer isso! Kachimba! Kachimba! Eu salto como um ganda repelte! Yo! O meu nome é Raiden! E sou um fucking ninja! O Sam é mais hostil dos samurais! Este é mais hostil dos ninjas! Faz Naruto represent! E... Cenas! What the fuck! Vamos sempre subir! Yeah! Exato! Eu é que... Pois! Exato! Voltar a fazer a fucking subida! E eis que! Cá está! Cá está! E agora vamos por aqui! Pronto! Ele está aqui deste lado! Não sei se é possível eu penetrar esta casa sem acordá-lo! They found you! They found you! Eu é que o encontrei a ele! E ele está feito! Eu adoro a musica japonesada! Claro! Está super fixe! Ele faleceu! Temos aqui um rocket! Obrigado! E acho que aqui é mais qualquer coisinha! Ou talvez não! Talvez não! Bom! Neste sitio há um troféu! O carro está fechado! Eu muito confio de que você possa passar por lá! O carro que está perto de você foi conectado a um corredor para transportar materiais! Você pode levar isso para o elevador! Sim! Está bom! Mas eu vou mostrar exatamente! Atenção! 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 Pelo amor de Deus! Vamos lá até cá! Pronto! Há um troféu neste sitio que é chegar lá ali ao topo da pagoda! Acho que é assim que se chama isto! Tem um nome um bocado estranho! Pagoda! Como é que a gente chega lá para cima? É uma secção de plataformas um bocado chata! Porquê? Porque o sistema de salto neste jogo não é o melhor! É... Dá para safar! Não é fantástico para secções de plataformas exigentes! Mais ou menos! Como esta! Que é fazer assim! Como um ganda rebelde! Estas fucking cordas não ajudam! Pronto! Isto é basicamente é mesmo só isto! Estão a ver! Não é assim nada do outro mundo! Mas antes que eu descobrisse esta merda! Porque eu chegava aqui! A minha primeira! O meu instinto dizia-me! Destrói esta porcaria toda! Corta esta merda toda! E portanto depois! É que se vocês cortam isto! Depois já não conseguem chegar lá acima! Aqui é giro! Dá para ver o teto do andar! E... E ver-se as luzes! Que são artificiais! Não são luzes de cariz fixos! Mas pronto! Tem ali uma lua! Uma fake lua! Pronto! O troféu é cortar isto que está aqui! Pronto! Podemos cortar! Claro! Cortar assim de forma rebelde! Evidentemente eu já tenho o troféu! Portanto vocês não vão ver um Tlã! A acontecer agora! Como podem ver isto está cheio de bichos! Tem aqueles gorilões ali em baixo! Que eu não gosto de nada! E uma data de... 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 Que eu não gosto! Aqui vou eu! Tauas! Pronto! Posto isto! Vamos continuar! Gosta de andar disfarçado! Acho que é fixe! Tem que ter muito cuidado por causa do gorila! Que anda por aqui algures Temos aqui uma caixa Eles dizem-nos para andarmos Para andarmos nos telhados Para chegarmos lá pelos telhados Eu suponho que vocês possam fazer isso Mas que piada é que isso teria? Já para não falar que é lá em cima que estão os fucking gorilas Não é o que quer dizer? Os gorilas estão lá em cima E eu não gosto nada de lutar contra eles Ele pode vir assim Um está morto Podemos roubar-lhe isto Pronto Pronto, estão a ver Está feito Portanto é para esquecer isto Oh, cá está um fucking gorila Não, bitch Aos gorilas e a vocês Por que é que tu não paras de me De defender Não é suposto defender Tu não podes defender É que depois isto é tudo junto É fucking gorilas É gorilas É estes gordalhufos É toda a gente E no fundo Ninguém vale nada O gorila está a tentar fugir Mas não safa Que eu agora esquivo Cala a boca E então e agora? O problema é que agora estes fucking gorilas Baza, baza Olha, eu gostei imenso do palavrão que apareceu ali em cima Por alguma razão Tauas Gostaste ou o que? What the fuck Não me parece What? Eu estou-me a defender Eu estou-me a defender Eu estou-me a defender Olha, este pisto aqui já está com cara de quem vai ficar sem o braço Estou-me a levar já fortemente na boca Olha, é isso mesmo Sem braços e sem pernas É isso mesmo Cá estão aos shows do style Ah, bonito, não é? Enquanto ele está-me a apanhar E eu estou-me a metralhar o botão Mas isto não acontece nada, claro É isto que me chateia nestes fucking gorilas É porque eles são bués estúpidos Só fazem ataques de... De agarrar Oh pá Olha o está com esta porcaria Odei estes ataques destes fucking gorilas Olha, já cortaram já... Então meu, eu... Cortei teu braço É, pô Odei estes... A sério É o inimigo que eu mais odeio neste show Estes estúpidos destes gorilas Tá, tu vai já ficar sem esse braço Que eu assim não aguento Oh, já estava outra vez com isto Não Não Tu não vais fazer isto Tu vais ficar quieto E pô, gente Não consigo fazer-lhes Acabou-se este braço Seu feio Estúpido Gorila mau O Donkey Kong é fixe Tu és estúpido Pronto Já estava outra vez a armar em grande É da maneira que agora vais ficar sem pernas Onde é que tu estás... Ota fuck, moe Pronto Pronto Estás armado em... Férias falecer, não é ? Acabou-se Onde é que tu estás... Tu estás aqui Olha, olha, olha... Com o fraco Eu tou ametalhar o botão, meu Pazza Obrigado Estúpidos Olha, olha, olha... Eu vou cortar-lhe o braço Eu vou cortar-lhe o braço Isto acontece, eu estou a carregar no botão meu, ainda por cima agora lá naquela cena do elevador de carga vão aparecer poes destes bichos nojentes meu. Olha para esta merda meu! É pá a sério, não tenho paciência nenhuma para estes bichos. O que é que a câmera está a fazer agora também? Então, está bom agora? Já morrestes ou que? Obrigado! Oh, que frustração! Não há aqui nada? E eu já vi aqui alguma coisa. Aqui temos mais uma cena destas, acho que ainda há mais coisas. Exato, ainda há aqui mais coisas, vamos apanhá-las agora mesmo. Ah, não consegui, balas. Temos de tentar apanhá-las, então, de formas diferentes. Exato, assim. E não tenho carga que chegue para ativar isto. Portanto, vamos usar um pacote de eletrolitos. Que é suposto usar! Obrigado! Não há na pasta de recuperação. Pronto! E como é que pronto? Já está. Chip holográfico, pfff! Podia ter passado muito bem sem isto, mas pronto. A gente aceita. Cavalidade no sol alente, ótima coisa. Pelo menos é isso que costumam dizer, não é? O que é isto? Nanopasta de recuperação. Olha, isto é que eu quero. Aqui ao fundo temos... Um pacote de eletrolitos que acabei de usar um. Portanto, agradeço. Agradeço muito bem. Portanto, vocês podem vir sempre aqui pelos telhados. Mas lá está! Tipo, olha, bora ir pelos telhados. Para quê? Estão aqui os fucking gorilas, não é mesmo? Portanto, não é por aí. Estão! Estão! Pronto! Nice! Portanto, armazenamento de dados. Oh! Nice! Aqui é o quê? Temos de vir por aqui? Oh! Não é nada! O que é que eu estou a fazer? É o rato do elevador. Bora! Por aqui... Por aqui... Não é por aqui? Não? Ah não, é por aqui. Exato! Segue o catwalk direto em frente para chegar ao elevador. Desculpa. Peço desculpa. Não vai estar a acontecer. Siga a passagem de funcionários. Me desculpe, Raiden. Parece que eu tenho caído atrás. Sem preocupações. Na verdade, eu deveria agradecer-te. O que você está falando? Se não fosse para você, eu não teria conseguido o Jack de volta. Então, isso é a sua verdadeira natureza. Mais ou menos. Ainda está interessado? Eu acho que não há razão para alterar meus objetivos. Desde o momento que nós nos encontramos, você está atingindo em motivos emocionais. Você fala sobre proteger aqueles que mais mais do que você. E essas pessoas numbram em bilhões. Isso é impossível. Você não pode salvar todos os seres humanos do mundo. Você não pode salvar todos os seres humanos do mundo. Você não pode salvar todos os filhos de rua. De nada. De nada. De nada. Não é muito de um super herói, né? Mas, o seu status emocional é entendido. Talvez eu compartilhe essa mesma afinidade. Bem, se é isso que você sente, eu estou feliz de ter você junto. De nada. De nada. Você pode chegar ao serviço de servo via o elevador de freio. Apenas em frente. De nada. Vais voltar para trás? Bota lá para trás, por favor. Volta lá para trás. Volta. Volta. Lindo, menino. Bota esse m****! Towers! Pronto. Acabou-se já aqui com um dos gordinhos. Bom, se fossem só os gordinhos... Enfimidos! Enfimidos! Oh, meu Deus! Adeus! Obrigado! Zandats, b****s! Yeah! Nice! Eu gostei. 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 Olha, eu nunca tinha reparado nisto. WTF? Caguei mesmo para a luta. Desculpa lá. Está aqui uma cesta. O que é isto? Resistência mais... Ah, nice! Bom, isso não vai fazer com que o jogo até... Eu queria aquele f****** braço! Que o gajo tinha um braço verde. F****. Seja como for pessoal, acho que isto é um bom local para acabarmos este episódio. No próximo episódio, vamos então ascender à sala do servidor, neste... Neste coiso. Neste elevador. Que vai ter gorilas! Que eu odeio aqueles f****** gorilas. A sério. É com paixão mesmo. Odeio esses gorilas. E portanto, não estou mesmo nada interessado em ter de andar a lutar contra eles, num espaço tão pequenino, em que a câmara me vai deixar o juízo tantas vezes como este. Mas sendo assim pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, aumenta ou não goste. Se não gostaram, aumenta ou não goste. Comentem. Partilhem. E subscrevam. Continuem sintonizados para mais vídeos de Metal Gear Rising Revengeance. Eu sou o Larmar Alexia. Obrigado por te ver. Até a próxima. Cheers!